E aí É cadinho, capiceiras Preparado? Preparado! Estou preparado para mais um show com essa banda Vacina! Oh, chacina! Você errou o nome da sua própria banda É, desculpe aí Vacina Bora, caralho O que é a água é pequena? Não, a água é pequena, mas tá Mãe Deus, pode sorvete, você comprou Mãe Deus, pode sorvete, você comprou Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Fideliza aí no like Se você ainda não é inscrito Se inscreve que em breve Tem mais vídeos novos no canal Ou pelo menos essa é a ideia Querer mandar um salve Grande pra todo mundo Que me ajudou com as filmagens aí E um forte abraço Até a próxima Tchau, 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 tchau E aí E aí